Que antes era de floresta, já está ocupada por casas As invasões no Viver Melhor 2 são uma realidade que a Prefeitura tem dificuldade de conter Mas nesta segunda-feira, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, afirmou que o problema vai ser combatido Primeiro, orientar, procurar o diálogo, a conversa e a negociação E fazer com que as pessoas entendam que todos nós estamos regidos por regras E essas regras precisam ser cumpridas Só na região dos conjuntos Viver Melhor 1 e 2, vivem cerca de 55 mil pessoas Nesse fim de semana, a comunidade completou sete anos de existência E além das invasões, que já tomam conta de todo o entorno, o local ainda enfrenta um outro problema A infraestrutura precária Lixeiras irregulares, ruas esburacadas e muito mato Quem mora por aqui diz que esses são problemas antigos E que falta até assistência em saúde No Viver Melhor 2, esta moradora diz que não existe o BS O posto de saúde aqui, mana, que a gente quer se consultar e não tem médico Eu estou doente do meu seio, eu precisei do médico, eu tive que pagar para me consultar Por causa da reclamação de moradores, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e de Limpeza Pública Entraram no local e vão permanecer durante duas semanas A ação é para tentar melhorar a infraestrutura da comunidade Há uma grande necessidade aqui, ruas aqui que estavam intransitáveis, pontos de escuridão, lixo, mato, bueiros entupidos